E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar este Santo Evangelho de hoje, deste sábado, 28ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho é, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à Palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, deste sábado. Jesus fala aos seus discípulos e também a nós. O Evangelho é sempre dirigido a você, a mim. É Jesus que fala ao nosso coração para nos ensinar, para nos instruir, para nos fazer viver uma profunda conversão, uma mudança de vida e esteja sempre em comunhão com Ele, na sua graça, no seu amor. Então Ele diz o que a nós? Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Portanto, cabe a cada um de nós darmos testemunho de Cristo. Mas de que maneira? Como eu posso dar testemunho? É simples. No nosso dia a dia, sempre através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas palavras, glorificar a Deus. Que sejamos portadores desta chama, da luz do Cristo. Nós não somos a luz, mas somos esta vela que faz, que permite ser acesa pela luz de Deus. E a partir daí, esta vela vai iluminando o ambiente, as pessoas que estão à sua volta. E a vela se gloria disso? Não, pelo contrário. A vela, ela vai diminuindo cada vez mais. Ela vai se gastando. Mas é isso o sentido da nossa vida? Nos doarmos para Cristo? E que a cada dia a gente possa diminuir, como esta vela vai diminuindo? E que a chama possa crescer cada dia mais na nossa vida? Ou seja, que a luz de Deus resplandeça? Que a glória do Pai resplandeça em nós, através da nossa vida? E é isso, dar testemunho. Testemunho não é somente dizer da boca para fora. Ir diante das pessoas, diante de onde quer que a gente esteja, olha, é isso e aquilo, eu amo a Cristo, aconteceu isso na minha vida e eu vivi uma profunda conversão. Só que no nosso dia a dia, a gente não reflete isso. De que adianta, né? Somente da boca para fora. Claro, é importante também esse momento de testemunho. se nos for oportuno, mas, antes de mais nada, são as nossas atitudes. É o nosso dia a dia. É a nossa entrega a Cristo, dia após dia, mostrando que somos filhos de Deus. Mostramos que o Senhor está conosco, está ao nosso lado e não nos abandona em todos os momentos. quando o pecado estiver diante de ti, às vezes a gente fica preocupado, né? Mas o que meus amigos vão falar se eu, naquele momento, estiver me afastando do pecado? As pessoas podem achar que eu quero ser santo, que aquela pessoa é isso e aquilo. e aí a gente fica preocupado com o que os outros vão falar. Não. Sempre escolha por Cristo. E sempre faça essa reflexão. Essa minha atitude está agradando o coração de Deus? Está me aproximando do seu amor? Está fazendo com que eu cresça cada dia mais no amor a Cristo? Agora, se a gente para e olha e vê que aquilo é pecado, por que continuar? Por que avançar? Por que permanecer ali no erro, na escuridão? Por mais que, às vezes, os amigos vão pensar, ah, mas que bobagem, comecem a falar um monte de você, ah, está vendo? Agora está querendo ser santinho, e isso e aquilo. Não, testemunhe com a sua vida. Não importa o que os outros falam, é importante você agradar o coração de Deus. e sempre fazer esta reflexão. Isto está agradando ao coração de meu Pai que me ama tanto? Não por medo. Não por medo do inferno, mas no sentido de que temos um Pai que nos ama tanto. E como é que nós estamos retribuindo esse amor? Abraçando o pecado? Virando as costas para Deus? Testemunhemos com a nossa vida. Testemunhemos. De todo o coração. Nos entregando, permitindo que o Senhor fale e haja através de nós, através das nossas atitudes, através da nossa boca. E o Evangelho de hoje também fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é isso? Diz o Evangelho. Todo aquele, né, antes diz, aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem será perdoado. Jesus é misericordioso e nos perdoa. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. que grave, o que é isso? Blasfemar contra o Espírito Santo é não acolher o perdão de Deus, não acolher a sua graça, é se fechar, é não querer, é não desejar. E aí, Deus que nos ama e nos deixa livres para optar por Ele ou não, aí a pessoa opta. Não, não quero, não quero saber de Deus, não quero saber do perdão de Deus. E aí o que acontece? Essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Ela mesma não quis, ela se fechou e não quis a graça e não quis o perdão de Deus, não quis a conversão, não quis mudar de vida. E aí acontece isso, esse pecado não tem como ser perdoado porque foi uma escolha dela, ela não abriu o coração. Portanto, não importa o que você viveu de hoje para trás, abra o seu coração a Deus, peça perdão, busque o perdão de Deus e Ele vai te perdoar e esteja com Ele, em comunhão com Ele em todos os momentos e você vai ser uma pessoa muito feliz. Eu tenho a certeza disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.